O Berrante já tocou aqui ó, olha a boiada boa na tela aí, vinda da onde? Essa vem lá da fazenda Eldorado, Ederson Mufato, boiada excelente a passo, suplementada a passo. Boa, 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 boa hein? Ederson Mufato, fazenda Eldorado de São José do Xingu, essa boiada aí a maioria deu tudo dois dentes né? É mais ou menos, mais ou menos 85 a 90% dois dentes, zero e dois dentes. Nova, nova, nova hein? Nova, nova. E suplementada, deve estar com uma pastagem sensacional o Ederson lá né? Ah, eles fazem um passo bem bom lá. Caprichoso. Fazem piquete, tudo bem arrumadinho, é bem caprichoso. Uma boa suplementação, uma genética que responde, tá aí o resultado. Grande abraço pessoal da fazenda Eldorado lá de São José do Xingu, boiada de cravada, 20 arrobas de peso, boiada boa, boa, boa. Mais algum recado para a fazendeirada aí meu amigo Fábio? É isso aí, só convidando para encostar aqui no frigorífico, tomar um cafezinho, bater um papo aí. A gente está à disposição de precisar aí, tá Mauro? Maravilha. Um abraço para todos os pecuaristas da região, principalmente lá o Wagner, gerente lá da fazenda Eldorado. Ah, maravilha. Um abraço para o Wagner lá da Eldorado lá, trabalha com a família Mufato já há bastante tempo. Maravilha. Mais alguma coisa? Sim. Não, só isso mesmo. Maravilha então, boa semana, boa semana de lida, vocês também, fiquem todos com Deus aí. Uma boa semana de lida para todos os meus amigos produtores ali do Vale do Xingu.